Oi galera, eu sou a Ana Rafael e estou aqui com Camila Pacheco, que é craque nas make, viu? Oi galera, vamos começar? A gente está aqui na Belviso e a gente vai mostrar um pouquinho da maquiagem que rolou no meu show de lançamento do CD. Então fica ligadinho aí. Então gente, aqui a pele da Ana já foi preparada, né? Já foi limpa, tonificada, hidratada. Hidratada, a base já foi passada, selada com pó, contorno feito e agora a gente já vai começar nos olhos. Depois disso, iluminação, blush e batom. Vamos começar? Agora eu estou passando uma sombra mais escura, um marrom mais escuro na base para intensificar o cantinho externo do olho. Essa sombra é uma sombra embarque da MAC. Eu vou usar uma paleta da Costal Scents com a cor vermelha no côncavo agora, misturando com a sombra marrom. Eu passo o vermelhinho e espumo junto com o marrom depois. Geralmente, maquiagem de palco é mais trabalhada, mais elaborada, com detalhes mais bem feitos. Não é uma maquiagem social por completo. É diferente de uma maquiagem que você vai para um baile totalmente, entendeu? Para uma festa. É uma maquiagem mais ousada, mais dramática. Meu bem que eu podia entender o que provoca suspiros tão descompassados Já que me pego suspirando se você está bem distante ou se está bem do meu lado Quer saber? Acho que está... Vai fazer a parte inferior dos olhos, a mesma sombra embarque da MAC Isso aqui é um gel sealer, para segurar o pigmento na pálpebra. O diferencial do rosto da Ana é que a pálpebra dela é pequena E ela tem a sobrancelha expressiva, então a gente não pode carregar muito com a sombra escura Aqui está, mas está um espumado, entendeu? Se fizesse um olho todo preto, ela não combina com essas maquiagens muito carregadas Ela fica muito pesada por conta dessa expressão que ela tem em olhar Por conta da sobrancelha grossa, por conta da pálpebra pequena Então tem que ser uma coisa bem mais esfumada do que propriamente marcada Música Ela fica com a sombra, o delineador, o pôncavo, ele fica marcado com o delineado preto, espumado. É isso que é o pulo do gato. Ó, nesse olho aqui, ó, o cantinho que sobrou dos cílios que a gente corta pra dar o tamanho do olho, a gente coloca no cantinho externo, ó, pra dar um efeito mais dramáticozinho. Ele escurece, fica maravilhoso. Agora, pra iluminar abaixo da sobrancelha, a gente vai usar um pigmento da NYX. Esse eu tenho o nome dele aqui, é Nude Pure. Pra dar uma intensificada, vou colocar o gelzinho auxíler também. A mesma coisa se estivesse colocando uma aguinha também, um mole pincelzinho, porque aí o tom fica totalmente diferente. Aqui vocês veem que não... Agora com o auxíler, ó, como que ele fica? Mais em frente. Aqui eu vou passar um gelzinho de sobrancelha da MAC, só pra dar uma seguradinha. Ele é fantástico. Olha, gente, eu não uso um blush só. Eu sempre faço mistura de blush. Então esse aqui é o Copertone com Sweet as Cocoa. E vai vir um outro. Esse aqui é o Baby Blush. O batom, a gente vai passar uma cor neutra, já que os olhos ficaram bem carregados. Bem mais nude. Esse batom aqui é daquela marca Wet n Wild. Pra deixar em evidência os olhos. Então como eu quero dar ênfase pro olho dela, já que ela vai tá também trocando o figurino, e eu não sei também todas as roupas do figurino, então é legal que seja um batom mais lento. E aí E aí E aí E aí Gente, amei esse resultado É uma make que valoriza qualquer pessoa que usar Fala um pouquinho pro pessoal, Cami, o que você fez dessa make? Essa make foi feita com contorno, iluminação Foi um olho mais dramático Foi um olho bem esfumado Bem contornado Com duplos cílios aqui Um batom mais nude Pra focar bem nos olhos mesmo E é isso, galera Então, se vocês querem conhecer um pouco mais Do trabalho da Camila Pacheco É só acompanhar ela no Instagram Camila Pacheco Makeup A gente vai colocar o link aqui O snap é camipacheco77 E o face é camila pacheco Beijo E até mais